Fala, manézinhos, YouTube, mano. Deixa eu ver na galera que vai aqui o Resident Evil. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem provas. Vamos ver o que tem. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que tem. Vamos ver. 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 Vamos lá. Vamos ver. Porque esse cara não é revino. Vamos lá. 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 Vamos lá.